Olá pessoal, estamos aqui para a nossa próxima aula de literatura e produção de texto. Hoje um conteúdo muito legal, já que vamos sair de poema e começar a falar sobre prosa, vamos falar sobre os sermões do período barroco. Eu, Prof. Dani Mesquita, com você aí, juntinho na nossa aula do Goiás Tech. Vamos lá? Vamos ver o que tem para a nossa aula de hoje? Acompanha comigo. Quando a gente fala de prosa barroca, nós vamos sempre falar sobre sermões. Então, na aula de hoje, nós temos as habilidades, vamos corrigir as atividades da aula anterior, combinado, e depois vamos falar sobre essa prosa barroca. E aí, para fechar a aula, a gente tem algumas atividades para vocês responderem em casa. Então, começando com as habilidades, nós estamos repetindo um pouco as nossas habilidades esse bimestre, porque elas englobam já os três gêneros que estamos vendo, né? Então, nós vamos identificar em texto dos gêneros, hoje, exclusivamente sermões, os elementos constitutivos desse gênero. E vamos reconhecer o efeito de sentido decorrente da pontuação e de outras notações, que é o que vai fazer com que a gente consiga entender os sermões. Vamos lá para corrigir as nossas atividades? Na aula passada, na páginas 133 e 135, ficaram quatro atividades para vocês responderem. E aí, eu quero te perguntar. Você conseguiu responder as atividades? É na apostila mesmo, só marcar X, só escrever alguma coisa. Eu tenho certeza que você conseguiu fazer, né? Facinho, uma mão com açúcar. Vamos corrigir? Pega a sua apostila e vai acompanhando devagarzinho para você conseguir entender tudo. Combinado? Vamos lá. Na primeira questão que a gente vai trabalhar hoje, que era a questão 6, eu pedi que você ou lesse ou ouvisse o texto, né? Deixei até o endereço aí onde estava disponível. E aí, depois eu pedi para você, sintetize o tema e identifique uma característica barroca. Eu coloquei aqui, nessas opções, algumas das coisas que podem aparecer no que você fez. Tá certo? Então, vamos observar. O que poderia aparecer lá? Elogio aos primeiros donatários. Narrava um naufrágio, né? Era pouco valor literário. Olha aqui uma característica interessante. Porém, tinha um valor histórico muito grande, porque era a primeira obra do nosso barroco. Era um texto em oitava rima, com 94 estrofes, né? Ou seja, era um texto completamente influenciado pelos Lusíadas de Camões. Tá aí mais uma característica interessante. Um texto classista, né? Que faz esse retorno aos clássicos, né? Com muitas figuras de linguagem. E, acima de tudo, um texto dividido em proposição, invocação, oferecimento, narração. E ainda fazia uma certa descrição aqui que o autor adicionou. Mas essa divisão aqui que era interessante naquele poema que vocês analisaram. Então, se você colocou qualquer parte disso aqui, já estava valendo como a sua resposta. Certinho? Vamos para a próxima questão. Questão 7 e 8. Tem um texto do Gregório, um soneto do Gregório de Matos, que está aqui. Eu destaquei aqui, ó, alguns versos. Porque são a respeito deles que nós vamos conversar nos exercícios. Olha o texto. Inconstâncias dos bens do mundo. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz, se segue a noite escura. Em tristes sombras, morre a formosura. Em contínuas tristezas, a alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se é tão formosa a luz, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura? Como o gosto da pena assim se fia? Mas no sol e na luz falte a firmeza. Na formosura não se dê constância. E na alegria sinta-se tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância. E tem qualquer dos bens por natureza, a firmeza somente na inconstância. Então, está aí o soneto, um soneto que fala sobre questões do mundo mesmo. Ele faz um questionamento muito forte. Se o sol vai nascer e vai se pôr, para que ele nasce? Se a luz não vai durar, para que ela existe? Então, são algumas propostas que traz o autor, ligando muito essa questão da luz, a alegria, da tristeza à noite, a falta da luz. Então, vamos ter essa questão. E termina com a inconstância, que é o que marca esse movimento do dia e da noite. Uma inconstância. Ele vai sempre existir, né? Aí, trazendo essa, vamos dizer, essa formosura para as coisas do mundo. Mas vamos lá, então, para a questão. Questão número 7. Gregório de Matos, conhecido como o primeiro poeta brasileiro, fez parte do período de produção artística brasileiro chamado Barroco. Uma característica muito presente nesse período é a dualidade, transposta para o poema do autor por meio da figura de linguagem paradoxo. Assinale a alternativa em que há o verso que corresponde a essa figura de linguagem. Então, o paradoxo vai ser o quê? Essa oposição de palavras, né? Olha aqui. Questão, letra C, na alegria e tristeza. Ele traz as duas palavras que são, vamos dizer assim, antônimo da outra. Questão número 8. No poema, a ideia que funciona como fio condutor no desenvolvimento dos versos é a inconstância dos fatos e elementos da vida. Aquilo que eu falei do início, ó. Inconstância dos fatos e elementos da vida. Tendo em vista, tendo isso em vista, assinale a alternativa que contém o verso, que apresenta uma ideia oposta a essa. Assim como a sua explicação. Então, essa inconstância dos fatos e dos elementos da vida vai aparecer lá no décimo quarto. Porque, olha aqui, vamos observar. No segundo, é uma sequência de atos exemplificada pelo fim do dia. Não é isso? Se a gente voltasse lá no texto, a gente ia observar isso, ó. Aí, vamos voltar lá na questão. No terceiro, a ideia da sombra retrata a vida e tudo o que acontece. No sexto, pois o questionamento feito pelo lírico denota a dubiedade da realidade. Décimo segundo, trata o surgimento do mundo e com ele o início da incultura. No décimo quarto, pois fala da única certeza do eu lírico, a manutenção da mudança. Tá certo? Então, a ideia que é oposta, a inconstância dos fatos e o elemento da vida, só aparece na letra E aqui. Décimo quarto verso. Certinho? Questão número nove. Mais um soneto. Dani, o que é soneto? Vamos relembrar, pessoal? Soneto é um poema com dois quartetos. O que são quartetos? É uma estrofe com quatro versos. Isso mesmo. Parabéns para você que foi respondendo aí, ó. Dois quartetos e dois tercetos. O que é um terceto? É uma estrofe com três versos. Ó. É uma forma fixa de se fazer poema. Então, nós temos nesse poema aqui também, do Gregório de Matos, onde ele vai descrever a vida escolástica. Se você ler esse texto com bastante atenção, você vai perceber que muitos dos nossos alunos estão bem representados aqui por Gregório de Matos. Mas vamos à questão. Sobre o poema, considere as afirmativas a seguir. Nós temos aqui quatro afirmativas. E nessas quatro afirmativas, eu já destaquei. O que está errado, está de vermelho. O que está certo, está de azul. Está certo? Então, a gente já chega à conclusão que é a letra C, porque só a três e a quatro vão estar certas. Por quê? Porque lá o poema estabelece uma diferenciação entre o estudante rico e tudo que ele tem em vista do estudante pobre. Não é isso que o poema fala. Ele não faz essa diferenciação. Isso aqui não existe no poema. O poema tem como início a distinção entre o bom e o mau estudante. Mais uma vez, está vendo que repete aqui a diferença entre o bom e o mau estudante? Não é isso que o texto traz. O texto, verdadeiramente, ele traz pequenos quadros que vão mostrar a vida do estudante. Nenhuma delas está associada ao estudo. Que as coisas que acontecem nesses pequenos quadros, nenhum deles é de estudo. Por isso que eu até falei que tem muita alunica desse jeito. Não os do Goiastec, são os outros, né, pessoal? A repetição de formas verbais no infinitivo. Que isso, Dani? Infinitivo. Vamos anotar aqui. Quando o verbo não foi conjugado. Não esquece mais. O verbo no infinitivo, ele não foi conjugado. Vamos fazer uma perninha aqui para ficar melhor. Então, é essa repetição para caracterizar o quê? As coisas negativas que estão sendo listadas a respeito do estudante. Certinho? Só a 3 e a 4 aqui estão certas. Agora, vamos para o conteúdo da nossa aula de hoje. Prosa barroca, nós vamos falar sobre sermões. E aí, nós temos um autor por excelência que vocês vão conhecer junto comigo nessa aula. Eu quero que você pegue a sua postila, continue com ela em mãos e acompanhe a nossa aula. Vamos lá? Acompanhe comigo a explicação sobre a prosa barroca, falando sobre os sermões. Vamos lá. O livro Sermões, do padre Antônio Vieira, é o destaque dessa prosa barroca. Então, aqui a gente já tem uma obra e o autor que se destaca por isso. Quais são as características que vão aparecer? O conceptismo e aí figuras de linguagem, a comparação, antítese, paradoxo. Uma ideia sempre contrastante, né? Ó, antítese, paradoxo. Mas esse aí vai ser o quê? A questão da discussão entre fé e razão, né? Se é a fé que está certa ou se é a razão que está certa. E a prosa brasileira, vamos dizer assim, ela é muito bem representada por padre Antônio Vieira. Por que a gente coloca que é luso-brasileira? Porque padre Antônio Vieira nasceu em Portugal, porém, produziu aqui no Brasil, tá certo? O objetivo maior que ele tinha era catequizar os índios. Viveu nas aldeias indígenas, sabia falar o idioma de várias aldeias indígenas. Então, assim, é o cara quando a gente falar de prosa. Por quê? Porque além de ser padre, estar acostumado com o sermão, foi treinado para isso, tinha uma facilidade na catequese. Como eu disse, ele não era nem português e nem brasileiro. Costumam defini-lo como jesuíta. Que é o quê? Aquela pessoa que gosta de catequizar, que gosta de ensinar. Porém, nasceu em Lisboa. Não podemos esquecer isso, tá? Ele nasce lá em Portugal. Em 1614, o seu pai traz o Antônio para o Brasil. Ele tinha seis aninhos. E aí ele entra na escola dos jesuítas, onde começa toda a sua preparação como padre. Ele vira noviço em 1623. E aí, assim, no início um aluno muito terrível, mas depois um aluno que se tornou brilhante, né? Tem algumas lendas que falam a respeito dele, que Nossa Senhora teria ajudado em vários pontos lá da sua vida. Mas, assim, na vida total do padre Antônio, ele não foi muito missionário, não. Ele estudou muito, mas lá em 1634, que ele se ordena no Pernambuco, lá em Olinda. Quando ele se ordena, e aí ele vai partir para essa catequização dos índios. O pessoal lá de Portugal não gostava de Vieira, não. Por quê? Porque ele era sempre do lado mais fraco. Se quer alguém que estava sempre do lado fraco, era padre Antônio Vieira. Então, assim, ele foi para Portugal e aí começou a defender os judeus, defender as pessoas mais fracas. Vai ter que voltar para o Brasil. Chega no Brasil, depois de um tempo tem que ir de novo para Portugal. Por quê? Porque se fazia coisa errada, começava a ir mudando. Tinha que fugir, vamos dizer assim. Tinha que ser exilado. E aí ele vai seguindo nessa vida até que lá por volta de 1671, ele é expulso mesmo. Tem uma nova expulsão dos judeus aqui. E ele chega a ser condenado pela Inquisição. Porém, depois vão chegar à conclusão de que ele só estava defendendo os mais fracos. E aí ele é até absolvido. Volta para o Brasil em 1681 para pregar. Suas obras vão ser publicadas lá na Europa. Mas, e até elogiada pela Inquisição, porém, ele já está aqui no Brasil. Já está velhinho, já está doente. Já nem consegue, assim, escrever com a própria mão mesmo. Até que no ano de 1697 ele morre aqui no Brasil. Qual que é o estilo que o padre Antônio Vieira mais, vamos dizer assim, a característica mais importante? É o conceptismo. Então, ele usa o conceito da palavra. Ele faz um jogo muito importante com o conceito da palavra. E não com a palavra em si. Com o que a palavra quer dizer. E aí ele vai usar essa característica, né? Com uma forma, assim, muito bem elaborada, muito bem feita. Até hoje, se você ler os sermões do padre Antônio Vieira, você vai ver que ele nos faz refletir sobre as nossas vidas. Ele vai colocar algumas dúvidas para você se questionar. Vai colocar alguns pontinhos que você precisa rever. E serve para a nossa vida hoje, no século XXI. Muitos séculos depois desse padre ter feito a sua obra. Viu que não tem nada tão difícil? É isso aí. As nossas aulas precisam ser assim. Eu só quero que você responda as atividades. Tenta fazer sozinho. Responde na sua postila mesmo. Chegou mais um pouquinho de atividades. São só quatro. Da 11 a 13. Da página 137 e 138. Combinado? Está com você agora. É você que está responsável por isso. Se tiver alguma dúvida, fala comigo. Fala com o seu mediador. Manda a duvidazinha para mim que a gente responde. Certinho? Muito obrigada. Fica com Deus. E até a nossa próxima aula. Tchau. 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 Tchau.